e pela própria pandemia né é muito engraçado nós tivemos eu entrei com o mundo normal e voltei até agora assim nossa verdade os caras já tava assim entrar e voltar tá mesmo a merda né pô cara vou te falar eu lembro pô quem viu big brother que eu achava mais de cara eu lembro cara quando acabar o big brother que vai ter de festa né mano cara que a mais vai ser festa para cá é festa de não é festa de revista é festa de não seguir festa de pula meu Deus do céu segura meu pai ganhar muito dinheiro presença VIP mano não o show cara cara minha banda tinha 30 30 show marcado minha banda tinha tá ligado minha banda tinha 30 shows marcado o caralho o Réveillon cara era meu sonho quando deixa eu montei minha banda era fazer um Réveillon a gente tinha a opção de escolher dois luto tinha duas opções para te fazer caralho e essa foi o mais cruel porque como a gente não sabia da magnitude que a gente acreditou a gente só acreditava que em junho voltaria tudo normal e aí quando é em junho não vai voltar ao normal olha não vai aí eu falei cara o último show cancelado foi o que a gente ia fazer numa cidade lá da Bahia Nossa mano mas eu não lembro direito o Thiago ele avisou ele avisa ele avisa no meio do jogo tem um homem ele chega e avisa que foi para você a primeira a primeira eu achei que era caô sério a por um vírus que assola o mundo a no meio da nossa edição a para para cara alguém vai fazer algum carro mas quando ele chama o médico especialista infectologista para falar eu opa não é brincadeira né caraca não é possível fazer uma brincadeira dessa foi por se for é de um nível de crueldade muito grande o que a gente começou a entrar na paranoia também porque parecia ou que era uma piada o que era tipo o apocalipse zumbi tá ligado e a minha sensação primeira foi essa coisa apocalíptica porque é eu já eu já trabalhei no projac né e eu sabe eu sei qual a movimentação as pessoas que circulam ali cara quando eu saí da casa eu fiquei em choque vazio vou parecer que tinha tido uma bomba atômica mano e as pessoas todas de massa coisa de máscara lembro que eu que eu me enrolava todo para botar máscara a gente tava nem habituado as pessoas já não anda pô eu lembro como um dos meus assessores assim pô toma mas me deu quinhentas máscaras na mão falei caraca aqui passar o passar o que que isso e deve ter sido um cuidado gigante com vocês porque eles não podiam de jeito nenhum deixar o vírus entrar ali né mano que entrou acabou o jogo mano é é essa verdade mas mas vocês mano eu imagino a conversa de vocês sobre este caralho minha família não é tipo aí depois a gente começou a ver a seriedade porque eles ficavam marcando muita gente de não ficar mesmo entre nós não dividiu o talher né mesmo entre eles começaram eu lembro que tinha uma regra referente a água só que aí com por conta da dor da pandemia eles cancelaram essa né que tinha que economizar água aí eles duplicaram a quantidade de água gravarem a mão bastante é pô aí se deu bem porque começou a entrar tipo frutas na xerpa que não tinha tá ligado que era para a gente também não cai a imunidade ele e por falta de alimentação assim no tripa caramba e aí e aí e aí